Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 24. Bons estudos! Oi! Depois da manutenção na bicicleta e no compressor, chegou a hora de fazer a manutenção em outras máquinas. As máquinas operatrizes aqui da minha oficina. E você pode ir tratando de prestar atenção, porque está começando mais uma teleaula sobre manutenção preventiva. Na teleaula de hoje, você vai ficar sabendo quais são os danos que as correias podem sofrer. Vai ver também o que pode danificar as polias e o sistema como um todo. Vai aprender a fazer uma tabela com os problemas das correias, suas causas e soluções. E por último, a gente vai conhecer todas as vantagens das transmissões com correias em V. Olha só isso. Essa correia está com as paredes laterais gastas. Hoje, nós vamos ficar sabendo por que isso acontece e o que nós devemos fazer para evitar que isso aconteça. Então, vamos trabalhar? A correia dessa retificadora está cheia de rachaduras, Caio. É exatamente como o João previu. Olha a preventiva aí. É. A gente vai continuar a falar de correias e polias, porque elas estão em quase todas. São super importantes. Vem cá. Por que a correia rachou, hein? As correias podem rachar por vários motivos. Temperatura muito alta, polias com diâmetros incompatíveis, deslizamento durante a transmissão que provoca aquecimento e poeira. Muito bem. Quando as correias racham, é melhor não usar mais. A tensão das correias diminui com as rachaduras. E quando a tensão fica mais baixa, diminui também a eficiência das correias. As correias estão sujeitas às condições do meio ambiente. A umidade, a poeira, os resíduos e substâncias químicas podem agredir as correias. E elas sofrem esforços contínuos, porque trabalham o tempo todo sob as forças de atrito e de tração. As forças de atrito geram calor e isso desgasta as correias. As forças de tração produzem alongamentos e isso laceia as correias. Outra coisa que pode acontecer com as correias é a sua fragilização. O calor é a principal causa de fragilização das correias. As correias industriais são vulcanizadas. Isso quer dizer que elas podem suportar temperaturas relativamente altas. Ou seja, até 60 ou 70 graus. Quando essas correias ficam submetidas a uma temperatura acima de 70 graus, elas ficam com seus materiais afetados e sua vida útil diminui. Elas ficam mais pegajosas, pastosas e moles. Quando as correias têm as suas laterais danificadas, significa que elas estão derrapando constantemente. Se as correias derrapam, que deve haver muita sujeira entre elas e as polias. As correias podem derrapar também se estiverem com pouca tensão. Ou se os canais das polias estiverem irregulares. Se algum tipo de resíduo fica entre as polias e as correias, elas podem se desgastar e até quebrar. E se as correias se contaminam com muito óleo, elas se deterioram mais rápido. As correias podem se danificar se o sistema estiver desalinhado, porque aí elas tendem a ficar virando dentro dos canais das polias. E também quando os canais das polias estiverem gastos ou produzirem vibrações excessivas. A solução, então, é usar polias com canais mais profundos. É. Tanto as correias como as polias podem se danificar se houver um desnivelamento entre esses dois elementos de máquinas. Isso acontece quando as correias se gastam e deformam de tanto trabalhar. Ou quando os canais das polias se desgastam pelo uso. Ou ainda, se o sistema tiver correias de marcas diferentes. Em todos esses casos, nós podemos sanar os danos substituindo o que tiver prejudicando o sistema de transmissão. Ou seja, substituindo as polias ou os jogos de correias. Bom, aqui na primeira coluna a gente vai escrever os problemas das correias. É isso aí. Na coluna do meio você escreve causas. Causa. Bom, e nessa última aqui eu vou escrever soluções, né? É. Pronto. Agora vamos pensar quais seriam os problemas. Bom, primeiro eu acho que pode ser cobertura e enxamento. Causa. Excesso de óleo. Solução. Lubrificar adequadamente, limpar polias e correias. As rachaduras. É exposição ao tempo. Tem que proteger e trocar as correias. Os cortes. Pode ser contato forçado contra a polia. Pode ser uma obstrução e contato com outros materiais. E aí tem que instalar adequadamente. Tem que verificar o cumprimento da correia e remover a obstrução. Derrapagem na polia. Tensão insuficiente. Polia movida presa. A solução é tensionar adequadamente, limpar e soltar a polia presa. E essa tabela vai ficar muito grande. Se o problema da correia for a camada externa, ou seja, o envelope gasto, as causas são as derrapagens constantes e a sujeira excessiva. Aí devemos tensionar adequadamente, alinhar e proteger o sistema. Agora, se o envelope for gasto desigualmente, é porque as polias estão com os canais irregulares. Se o problema das correias for a separação dos componentes, as causas são as polias fora dos padrões e a tensão excessiva. E as soluções seriam redimensionar o sistema e instalar adequadamente. Os cortes laterais também acontecem quando as polias estão fora dos padrões. Quando o problema for rompimento, é por causa das cargas momentâneas excessivas e material estranho. Aí temos que instalar, operar adequadamente e proteger. O deslizamento ou a derrapagem é causado pelas polias desalinhadas e gastas e pela vibração excessiva. Precisa alinhar o sistema e trocar as polias. O endurecimento e as rachaduras prematuras vêm dos ambientes com altas temperaturas e o jeito é providenciar a ventilação. As correias com o chiado estão com cargas momentâneas excessivas, então tem que tensionar adequadamente. Alongamento excessivo. Causas, polias gastas, tensão excessiva, sistema insuficiente. Isto é, pouca quantidade ou tamanhos errados. Soluções, trocar as polias, tensionar adequadamente e verificar dimensionamento. Vibração excessiva. Uma das causas é a tensão insuficiente. Isso mesmo. E a outra são os codornéis danificados. Aí devemos tensionar adequadamente. E trocar as correias. E quando o problema é a correia muito longa ou muito curta na instalação, é porque as correias ou os sistemas estão errados. E o esticador é insuficiente. Ou temos que colocar as correias adequadamente e verificar o equipamento. É, e quando o jogo de correias estiver mal feito na instalação, as polias devem estar gastas ou sem paralelismo. Podem ter sido misturadas correias novas com velhas ou de marcas diferentes. A gente deve trocar as polias e as correias, alinhar o sistema, só usar correias novas e da mesma marca. É, o tempo todo nós estamos falando de correias em V. Mas qual a vantagem das transmissões de correias desse tipo? As correias em V proporcionam um desembaraço do espaço, já que a distância entre eixos só depende das polias. A manutenção tem custo baixo, já que não é constantemente necessária. As correias absorvem os choques entre as engrenagens, êmbolos e freios, e por isso poupam a máquina. São silenciosas e suaves, já que não tem grampos ou emendas. As correias em V não patinam facilmente, porque esta forma de trapézio faz elas aderirem bem nas paredes inclinadas das polias e conseguirem uma velocidade constante. Elas não sobrecarregam, pelo contrário, poupam os mancais, porque as correias funcionam com baixa tensão. A instalação da correia é fácil. Ela pode ser montada sobre polias de aros planos, quando a relação de transmissão for igual ou superior a 1 por 3, desde que a polia menor seja ranhurada. A alta resistência à tração e à flexão faz com que as correias apresentem longa durabilidade, permitindo trabalho sem interrupção. As correias em V também permitem grandes relações de transmissão. Através da grande velocidade, os motores conseguem produzir altas rotações. Além disso, as correias também proporcionam às instalações e máquinas uma limpeza total, porque elas não precisam de nenhum tipo de lubrificante. Agora está na hora de revisar, que é a forma de fazer a manutenção preventiva dos nossos conhecimentos. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu quais são os danos típicos que podem acontecer com as correias. Você aprendeu a fazer uma tabela com os problemas das correias, suas causas e soluções. Por último, você ficou conhecendo todas as vantagens das transmissões com correias em V. Ananias, dá uma olhada no que a gente fez, ó. Olha só. Nossa, que beleza, hein? Assim vocês mesmos podem fazer a manutenção preventiva de polias e correias. Lógico, o que é melhor, sem ficar perguntando tudo pra você, né? Ah, mas o que é isso? Perguntar não ofende. Além do mais, é um prazer dividir meu conhecimento com pessoas tão interessadas quanto vocês. Obrigado pelo elogio. O que interessa pra gente é pegar essa tabela, fixar num lugar que a gente possa vê-la. É, e ficar decorando, né? É, mas melhor que decorar, entender e aprender. É, tá certo. É isso aí, mestre. Bom, depois dessas duas teleaulas sobre polias e correias, você deve estudar e fazer os exercícios duas vezes. Aliás, estudar e fazer exercícios. Quanto mais, melhor. Exatamente. E até a nossa próxima teleaula. Tchau. 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 Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Tchau. Tchau.